Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sim estou de roupão gravando este vídeo, mas é porque eu quero trazer conteúdo, não importa do jeito que eu estou vestindo, mas enfim Hoje eu vim trazer e mostrar como é que eu faço essa maquiagenzinha aqui e eu vou mostrar mais como eu uso o lip tint, tá bom? Como é que eu faço assim que essa maquiagem fica tão naturalzinha assim, tá? E é isso gente, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, me siga lá no Instagram, se você ainda não me segue que lá tem novidade todo dia, tá bom? Então vão lá me seguir e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa o like, é isso, bora para o vídeo! Gente, como vocês viram aí na introdução, eu vou mostrar a forma que eu passo lip tint, tá bom? Tem diversas formas de se passar o lip tint, essa é a forma que eu passo e que vocês também podem passar, tá bom? Bom, a primeira coisa que vocês vão precisar, lembrando gente, que também tem vários tutoriais na internet de como você fazer lip tint caseiro Não é esse o meu intuito aqui, neste vídeo, mas tem diversos tutoriais, é só vocês procurarem, mas para quem tem a condição de comprar Eu nem sempre tenho condição de comprar maquiagem, tá gente? Eu comprei porque eu tive a oportunidade, tá? Mas eu tenho o lip tint da DNA, tá? É esse lip tint aqui que eu acho que a maioria das pessoas conhecem Ele não... ele... não tô conseguindo enxergar a cor, porque tá bem antiguinho Na verdade, não tanto, né gente? Eu comprei em fevereiro deste ano, este lip tint aqui Ele não é mais escuro, ele é um pouco mais claro, tá bom? E eu vou mostrar a forma que eu aplico O que eu vou fazer é você passar o lip tint, a minha pele já está hidratada Não sei se vocês vão enxergar Mas ela está hidratada, bonitinha, já fiz a sobrancelha também e tal E bom, vamos lá, eu vou passar o lip tint no rosto Eu só passo na região da bochecha ou em algum outro lugar que eu queira deixar Mas, olha, o que eu faço? Eu passo bastante lip tint Que depois eu venho com a base por cima Então eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem como é que é Então pega o lip tint, não precisa botar meia tonelada do lip tint todo Esse lip tint, gente, eu gosto muito dele Porque a durabilidade dele é ótima Eu não estou enxergando absolutamente nada Porque a luz está na minha cara E eu juro que eu não estou enxergando Eu não sei se está muito forte Se está muito fraco E esse lip tint aqui, gente, ele saca muito rápido Então toma cuidado Eu acho que faço o que sobra Eu só acho que faço o que sobra Gente, eu realmente não estou enxergando Mas eu já vi que está meio rosa Agora o segundo passo, não vou fazer de passo em passo Mas é passar a base, gente Você usa a base que você tiver em casa Mas eu tenho a base da Ruby Rose Eu não tenho nada de maquiagem cara É muito difícil eu tomar maquiagem cara Então eu tenho essa base aqui Da Ruby Rose Essa aqui é a L2 Esse é o que eu vou usar, gente Ele é um kabuki mais fofinho Ele é um kabuki mais fofinho É esse kabuki aqui E ele é muito bom, tá gente? Eu só tenho que lavar esse tanto de base Eu acho que ficou o dedo Meu dedo tá rosa Meu dedo tá rosa Eu vou espalhar Eu não faço base, gente Eu não faço base, não Eu não faço base coisinha Enferm آio Eu me fiz Eu não faço base Eu não faço base Eu não faço base Bom, ó, gente Ficou assim E é assim que eu realmente uso Porque eu acho que fica muito mais natural Ah, a gente pode ter gente me criticando Mas eu acho um pouquinho Fica um pouquinho mais natural, mas enfim Por enquanto, ficou assim Eu sei que o acabamento não tá muito legal Por conta que eu esqueci de passar o primer Agora eu venho com esse corretivo aqui Flowers da Ruby Rose Tá, gente? Ele é a cor L1, ele é mais clarinho Porque eu sou muito branca Bom, então eu passo Nessa linha Não passo muito também Na gente põe uma pele um pouquinho Mais de bolos Eu passo normal mesmo Passo nas espinhas Como vocês podem, eu tenho muito Pra moema Com espinhas E passo E espalho também Com esse aqui Meu Deus, não sei o que é Eu tô aqui, gente Me ensinando coisas O que eu tô falando É que, gente Normalmente eu gosto de gravar Esse tipo de vídeo De tarde De manhã Porque é o uso do dia Eu prefiro O uso do dia Ou sei lá Bom, eu não sou aquela Super ruim Agora eu venho com o pó É esse aqui, tá, gente? Da Belly Angel Ele não tem cor Porque ele é banana, tá, gente? Então ele não tem cor E aí É muito difícil de pegar pó aqui Eu queria muito Eu preciso, na verdade De um pó Trâncido Pego aqui Passo Normalmente, gente Pó Banana Não dá muito certo Pra peles super branquinhas Não sei, gente Eu não sou profissional Não vou passar contra Não Posso principalmente Nessa parte Meu Deus Eu vou Esparar Um pouquinho Meu Deus do céu É muito pó Pra pouca pele Posso Menos do que Tá aparecendo bem Os meus poros Ai, meu Deus Isso aqui Passo em tudo Eu vou morrer afogada Com um pó Deu, acabou o pó aqui Ih A pele fica sequinha É assim Que eu Prefiro Eu não vou nem fazer A sobrancelha Porque como eu já vi Você já vem com a sobrancelha Pronta Agora Eu iria, gente Eu não sei se eu vou usar Porque já tá bem rosado Então acho que não é necessário Que eu passava um blushzinho Sabe Mas eu não vou passar Porque já tá muito Então eu não vou passar Tá acabando Mas eu vou passar ele Deixa eu ficar mais Esperto Como que mesmo Você mantendo Aquela super coisa Daqui da Playboy Tá Então eu vou passar Só um tiquinho mesmo Porque cima É horrível Para tirá-lo Jesus Eu não sei nem como Eu tô conseguindo Aplicar Na caixa inteira Então eu não vou por cílios Nem nada De boas Passei o rímel E como eu uso Lip tint, gente Na boca Pega o lip tint Passa ele na boca Normal Como se eu estivesse Passando um batom Normal Normal Ó E o meu segredo Para eu gostar bastante Do papel lip tint Na boca É Gloss Eu amo Gloss, gente Para passar principalmente Com o lip tint Amo Muito Sei lá, gente É da minha intagna Ai, não sei se fala assim Eu tô dando foto Bom, gente Vamos Obrigado.